Boa noite, Deus abençoe ricamente a sua vida, pois estamos nessa madrugada firmes no propósito da oração da meia-noite do Salmo 23. Eu tenho convicção que nessa corrente de fé do Salmo 23, Deus vai abençoar a tua vida. Porque esse Salmo é um Salmo de fartura, é um Salmo de bênção e esse Salmo tem o poder de trazer a bênção de Deus para a sua vida. Então nós vamos hoje nesse Salmo 23 com muita fé. Coloque um propósito com Deus para a gente poder orar o Salmo 23. Mas antes de orarmos, eu quero falar algo para você da parte de Deus. Pense aqui comigo. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos. Eu, você, o tempo ele não muda. E como você tem gastado o seu tempo? Eu quero dizer para você que o tempo é precioso e ele não volta atrás. A todo momento, você está ganhando ou perdendo? Desenvolvendo ou atrofiando? Agora você me diz assim, não, eu não estou fazendo nada, não estou nem ganhando e nem perdendo. Então você está atrofiando sem perceber. Porque não vai voltar mais atrás, você está perdendo. Então se atente como você tem gastado o seu tempo. Gaste ou aproveite o seu tempo com inteligência. Faça esse tempo render. Faça esse tempo trazer para você coisas boas. Evite distrações. E não fale, eu não tenho tempo. Você tem 24 horas por dia como eu tenho 24 horas. Quando você declara que não tem tempo, o seu cérebro entende que não tem tempo. Então ele vai cumprir a sua ordem. Ele vai te extrair você, vai deixar você se enrolar. Mas quando você fala para o seu cérebro que eu vou me esforçar e que no meu tempo vai dar tudo certo. O seu cérebro vai se esforçar para dar tudo certo. Então vamos declarar que o nosso tempo será um tempo de vitória, um tempo de bênção. E nós vamos aproveitá-lo para que Deus nos abençoe. Amém? Então vamos juntos. Já pôs o seu propósito aqui embaixo no comentário. Coloque agora para a gente orar o Salmo 23. Aqui embaixo nos comentários, você pode colocar o teu projeto. Põe aí, o meu projeto é a minha empresa andar para frente. O meu projeto é ter uma porta de emprego, uma oportunidade. O meu projeto é um aumento de salário. O meu projeto ainda para esse ano é comprar o meu carro. Qual é o teu projeto? Escreve aqui, põe o seu propósito aí. Nós vamos firme na fé orar. Põe um propósito e vamos juntos no propósito do Salmo 23. Amém? No Salmo 23 eu quero orar com você. Eu vou falar aqui parte do Salmo e você vai repetir comigo. Para que esse Salmo faça parte da sua vida. Para que Deus possa realizar esse Salmo na sua vida. Amém? Vamos agora orar o Salmo 23. Repete comigo as palavras ou na sua mente, se puder. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja sobre a tua vida. Em o nome de Jesus. E se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo. O seu joinha. Agora eu quero orar por você. Quero que você receba essa oração de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, vai à frente. Vai à frente abrindo os caminhos. Dando a providência. Entrando nessa causa. Mudando a história. E alargando as fronteiras, Senhor. Quebrando o laço, o embaraço. Jogando por terra a inveja. Jogando por terra toda a obra de feitiçaria, meu Pai. Jogando por terra agora toda a palavra de maldição. Sobre esse negócio. Sobre esse sonho. Sobre essa vida. Vem, meu Deus, com a tua mão agora para abençoar. Para abrir a visão. Para dar estratégia. Traz, Senhor, o cliente. Prospera. Que tudo dê certo. Abençoa, meu Deus. Que ele seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Que onde colocar a mão dê tudo certo. Que a bênção esteja nessa mão. Que a bênção esteja com ela. Onde ela for. Onde ela colocar os pés e as mãos. Que o Senhor esteja junto para abençoar. Abra, Senhor, o seu bom tesouro e tire coisas boas. Tire a tua bênção. Dê a vitória, Senhor. Meu Senhor, o Senhor é o Deus que realiza sonhos. Traz a existência, o que não existe. Que ela sempre tenha para dar e para emprestar. E que nunca, Senhor, ela tome emprestado. Que a tua fartura e a tua bênção esteja com ela todos os dias, meu Pai. Que a bênção e a unção da prosperidade esteja sobre ela. Que a bênção da fartura, dos pastos verdejantes, esteja sobre a vida dela. Que a bênção, Senhor, do Senhor seja transbordante. Que o Senhor possa chamar ela sempre por cima. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dele, a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa bênção está sobre você. A bênção dos pastos verdejantes. A bênção da prosperidade. A unção da fartura sobre você. Vai nessa tua força. Vai em frente. Continua. Deus é contigo. Eu creio em milagres. Porque aquilo que você não trabalhar com os teus braços. A mão do Senhor vai trabalhar em seu favor. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa oração com aquele que precisa. Com alguém que precisa, que você está vendo que precisa na mão de Deus. É só compartilhar a setinha aqui embaixo e pelo WhatsApp enviar. E eu tenho convicção que essa pessoa vai te agradecer por compartilhar essa oração. Deus abençoe a tua vida abundantemente. Que a bênção do Senhor esteja multiplicada, sem medida, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?